Tem de amante da lama, empilha, 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 empilha De hoje eu venho, isso é rotina Tô nas nuvens, cê tem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o afi-separe Manda os verme pra chacina Vocês querem ver? SEM QUEREM! 45, uma laqueta, certo? DJ GOMB, na espicafe, sai do bailão Aí, não, eu vou fazendo pra você compreender Com a camisa do galo hoje, dá pena de você De tanto que eu vou te bater Então eu faço o verso que é só pra esclarecer Diferenciado, mano, trapista, fuma, cortam Olhando pra sua cara tu parece o bicho do esquadrão, escortam Aí, cê tirou o seu casco Por isso meu parceiro na batalha De você eu sou carrasco Na verdade não, você vira meu fã Roupa de lutador, né? O Squirtle deve ser o Hitmonchan Aí, eu vou fazendo free Pode chamar de Bruce porque eu te bato Então eu sou Hitmonlee Aí, cê sabe, eu manjo de ideia Você até pega o mic, mano, o Ritima proteia Pegou? Difícil de entender Pois eu alidero o rima, mano E faço isso no proceder Aí, isso não é bate-volta Sabe, meu parceiro, cê sai daqui de espalda Então, meu mano, pega o mic e se solta Juguenalti me avisou que quer o capacete dele de volta Eu já voltei rimando assim Vindo em bala, o seu escuto Eu te ganhei, tirei onda com o meu Aclean Pra mim, tchau é comédia Você não tem dedução Então agora, tudo é mole E quer falar de Pokémon Eu te ensino como é E, mano, aqui na fé Hitmonlee, quer canelado? Quer um pico com o meu pé O que que você quer? Moleque, não manda bem Hitmonchanadinha Porque ritmo tu não tem Que não sabe rimar Vem que eu vou te ensinar Mano, tu quer me gastar Nem aprendeu a nadar O meu cê já vai babar E vai ficar agarçado Mano, você falou do galo Hoje morre afogado Ih, não entende nada, mano Pega só a visão Eu sou galo Tô a cruzeiro Tô a segunda divisão Pega atenção E, mano, que você não tem conteúdo Tá com frio Devolve o casaco Do mazim, cracudo Pega calma E, mano, eu tô sentindo a pele Hoje você sai daqui Direto pro ML Moleque, eu sei teu nome Eu acho que é malagueta Não quer treta Mas tu tem mó carinha De cagoeta Aí Satisfação, satisfação Já cheguei remando Nem deu boa noite Aí o acudo amigo lá Aí, amigão Aí, Gomi, Gomi Valeu É nóis Yeah, yeah Eu vou voltar Eu vou voltar Ei, ei Ei Ó Rap é muito tempo que eu Transpirou na pele Que eu falho pra você Que vou mandar pro ML Você não merece ninguém E não sofre na pele Hoje eu vou matar quem? O Cidroca da Deep Web Vem, vem, vem que vem Toca a bola Então toca que eu pisando Não tá claro Não adianta Grita beca Não adianta nada Nem vem te fofoca, MC Eu te bato Te expulso da rota A galera fala Merci E segue Eu vou fazer a noção Improvisação, mano Cês tem que estudar rap Tem que pegar a visão Eu não falo que cê é cuzão Mas também não falo que você é bom Mas eu te desejo muito forte na tua carreira Tomara que você faça um som Então Eu te falo, tô falando galo E tu acha que tá maneiro Com esse casaquinho Com esse do gadinho ralo? Mas tranquilo Eu nem gasto Que é teu estilo Mas qual é o lance? Tá fazendo cosplay de estilo? Eu não sei qual é Eu vou te gastando na minha fé Mas papo reto Eu te zoaria se fosse homem Ou fosse mulher Tem que zoar com respeito Não tem nem teu preconceito Você respeita e faz reto Eu só tô no palo Com o prefeito Direito de resposta MC Malagueta 45 segundos Uou, 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 uou Roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue Roda cultural, porra A batalha do tanque O que vocês querem ver? SONTE Esquilo, mas eu sou sensei Cê mete o pé da batalha No fim geral Vai gritar Rodney Aí Eu não sou Rodney Cê toma um pau Mesmo assim Cê sabe que dá efeito colateral Não sou lateral Posso ser Flamengo Sem o lateral Mesmo assim Eu vou fazendo E sou mais feliz Falando unilateral Seu nariz é muito grande Você me ensina Ou faz cosplay de Felipe Luiz Então Você nunca vai fazer isso É compromisso Sabe mano Eu sempre honro isso Eu sou o MC Que honra a minha camisa Marcinho Vem buscar seu casaco E traz o talento dele Que precisa Porra Pelo merda Cê sabe que eu tô te amassando Porque a mina que me ama Tá te beijando Caralho E batalhou mesmo o filme Tá ligado? Nova geração versus antiga geração Bagulho bonito Então disse assistir Papo retíssimo Aí Malagueta tirou o casaco de Marcin Malagueta na minha esquerda Não na minha direita Barulho que eu nessa batalha Preferiu arrebil pro estado do MC Não Barulho MC Malagueta Pra confirmar Malagueta O MC Não Barulho